Tô fazendo amor Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for Com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora E com amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito É uma multididade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Ou fazer o que for Com toda emoção A verdade é que eu minto A verdade é que eu minto A verdade é que eu sinto com todo carinho Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu sinto com todo carinho É teu nome que eu chamo É teu nome que eu sinto com toda carinho É teu nome que eu sinto com todo carinho E quando o da Falls